Depois de nove dias, a rodovia Mogibertioga em São Paulo ainda está interditada por conta da queda de barreiras. Véspera de feriado e movimento zero na rodovia. A Mogibertioga, um dos principais acessos ao litoral norte do estado de São Paulo, está fechada há nove dias e sem previsão de liberar. Vai ser feito o reforço do policiamento no sistema cheio de imigrantes e pela Tamoes para garantir a segurança do usuário. Foram pelo menos oito deslizamentos de terra esse ano. O último foi o mais grave. Aconteceu no mesmo ponto onde a encosta já tinha cedido por causa da chuva. O mar de lama que desceu levou até uma retroescavadeira que era usada para limpar a pista. Rochas enormes, que pesam até 300 toneladas, foram implodidas para agilizar a limpeza da rodovia. Hoje de manhã, técnicos da Defesa Civil e Instituto Geológico vistoriaram os trechos mais críticos da estrada. Demoraram quatro horas na mata para chegar até esse ponto, no alto de um morro, e encontraram mais riscos de deslizamentos. Com certeza ela vai escorregar. Para quem sai do leste da capital paulista, a rodovia é o trajeto mais rápido para as praias. Mas, para muitos moradores aqui do litoral, esse é o caminho principal na rotina dos estudos. Vitória está no sétimo semestre do curso de Direito. Estuda em Mogi das Cruzes, a 60 quilômetros de Bertioga, onde mora. Com a rodovia aberta, já é uma viagem cansativa. Agora, então... Nós temos que ir pela Imigrantes, aí pegamos o Rodanel, e acaba sendo uma hora e meia a mais no percurso de todo mundo, porque complica, muito mais longe. E aí E aí Obrigado.